Pois é, chegou a hora de conferirmos como fica a previsão do tempo para essa semana. Já cientes que o calor vem com tudo. Hoje a mínima por aqui foi de 26 graus em plenas 5 horas da manhã. Pois é, e a máxima chega aos 38 graus. Isso nós estamos falando de hoje, mas ontem também foi um dia muito quente por aqui. Aqui, 40 graus, exatamente. Não é mais o rio que faz 40 graus não, viu? Três lagoas também, 40 graus por aqui ontem. Vamos dar um pulinho lá fora agora para saber como estava o tempo hoje pela manhã. Olha só, imagens de Ivair Xavier, nosso repórter cinematográfico. Poucas nuvens no céu, né? A gente vem aí numa semana que já começa o dia com bastante nuvem, tem previsão de chuva em áreas isoladas. Então, por isso o dia começa assim. Mas hoje, poucas nuvens no céu de Três Lagoas. E olha, muito sol, viu? Os 40 graus de ontem volta, sabe que dia? Amanhã. Ou seja, mais um dia normal aqui em Três Lagoas. Vamos conferir então como que fica o tempo e a temperatura para amanhã, terça-feira. Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 25 graus e máxima de 40 graus. Gente, água clara, começa o dia um pouco mais fresquinho, né? Mínima de 24, só que por lá também a máxima é de 40 graus. Em Aparecida do Tabuado, olha só, mínima de 25 e máxima de 38. E tem previsão de chuva na parte da tarde em áreas isoladas. Paranaíba também tem previsão de chuva, registrando mínima de 23 e máxima de 36. Inocência, mínima de 23 e máxima de 39 graus. Então, o tempo amanhã é assim aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste do Mato Grosso do Sul.